Nossa região é muito grande e muitas pessoas ainda vivem nas zonas rurais Onde se formam pequenas vilas, vilarejos, são comunidades que guardam histórias incríveis Nós visitamos Ribeiro do Vale e Porangá, em Guararapes Nos dois locais encontramos pessoas que cuidam das igrejas como se fosse assim a extensão da casa delas E olha que é realizada apenas uma missa por mês nesses bairros O Flávio Zani é quem vai contar essa história pra gente Vamos lá, Flavinho Estamos na pequena comunidade de Ribeiro do Vale, na zona rural de Guararapes Aqui fica a igreja de Bom Jesus da Lapa, construída em 1946 Onde uma missa é realizada todo primeiro domingo do mês Aqui no bairro Ribeiro do Vale, em Guararapes, moram 15 famílias Todas elas frequentam as missas aqui na Igreja Bom Jesus da Lapa Além delas, famílias que moram em fazendas próximas também frequentam as missas aqui A igreja tem dois anjos da guarda, as irmãs Zelma e Delma Elas moram no bairro e ficam com as chaves da igreja Todos os dias, voluntariamente, a missão delas é zelar pela manutenção de todos os detalhes Juntas, elas fazem uma verdadeira faxina para deixar tudo limpinho e em ordem para as celebrações A gente limpa a igreja, lava as toalhas, cuida dos paramentos da missa, vê as velas Não deixa faltar as coisas que precisam e a gente também mantém limpa a cozinha No dia da missa, vocês que abrem Sim, no dia da missa a gente já vem bem antes, seis e meia, a missa é às sete Às seis e meia a gente já está aqui E o padre vem de onde? De Guararapes A responsabilidade de cuidar da igreja já passou por muitas pessoas Há três anos, a moradora que tinha essa função se mudou de Ribeiro do Vale E passou a vez para as irmãs Elas aceitaram o desafio e acreditam que limpar a igreja é uma forma de agradecimento a Deus Quem fazia a limpeza da igreja, a manutenção era a Maria Mas ela teve que se mudar daqui por conta que o esposo dela ficou doente Então aí a gente assumiu essa responsabilidade Antigamente tinha outras pessoas que cuidavam Mas como o pessoal, o bairro rural vai diminuindo As pessoas tem que ir embora Aí a gente assumiu essa responsabilidade para manter a nossa igreja funcionando As irmãs têm uma relação muito próxima com esta igreja E não é de hoje Elas fizeram a primeira comunhão aqui E o casamento da Zelma também foi celebrado na Bom Jesus da Lapa de Ribeiro do Vale Essa igreja aqui faz parte da sua vida Ah, com certeza Desde a minha adolescência que eu estou aqui Eu fiz minha primeira comunhão aqui E até me casei aqui também Olha, então tem muitas recordações, não é? Tem muitas recordações, muito boas E hoje cuidar desse espaço tão importante para você Como é que você se sente? Ah, é muito gratificante É uma recompensa de Deus para mim Para estar aqui cuidando das coisas dele E se esta missão é tão prazerosa para estas irmãs Nós fomos conhecer uma comunidade Que precisou se unir para salvar uma igreja das ruínas Agora estamos no bairro de Iporangá Também na zona rural de Guararapes Aqui foi construída em 1920 A igreja de Santo Antônio Na época era a matriz da cidade Mas Guararapes se desenvolveu a 6 quilômetros daqui E a igreja ficou no meio das fazendas No início dos anos 80 As missas deixaram de ser realizadas Porque a igreja começou a cair Em 2011 a situação de abandono ficou crítica Todo esse espaço aqui está bonito hoje Mas como é que estava antes da reforma? Antes a parede aqui estava caindo Já não tinha quase os tijolos que estavam caindo O teto também já estava bem baixo Essa parede aqui toda não tinha Já tinha caído tudo Era tudo um buraco Era tudo um buraco aqui Não tinha nada Inclusive a parte de trás já tinha caído tudo Nós construímos tudo novo Então quer dizer, tudo que está atrás dessa porta aqui Já tinha caído? Já tinha caído tudo Já tinha caído tudo E o que tem aqui hoje? Aqui hoje tem uma salinha Que a gente guarda as coisas Tipo sacristia, né? Uma sacristia Sacristia Que a gente guarda as coisas da igreja Como eles conseguiram restaurar a igreja de Santo Antônio de Iporangá E as curiosidades que fazem desta igreja única no mundo Você vai ver daqui a pouco E então a gente guarda as coisas da igreja E as coisas da igreja A gente tá aqui então Legenda Adriana Zanotto